Sr. Gilmar João Alva, prefeito de Serro Grande do Sul, o secretário da administração do município de Serro Grande do Sul, José Antônio França Pedroso. Sr. Gilmar João Alva, prefeito de Serro Grande do Sul, o secretário da administração do município de Serro Grande do Sul, José Antônio França Pedroso. O governador Eduardo Leite vai receber a comenda Pôr do Sol e também o título de cidadão de Porto Alegre. Um título emblemático, histórico para um governador que conseguiu uma façanha que há muito tempo não se via aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a reeleição como governador do estado e hoje ele recebe mais uma vez, mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela sua trajetória. E o grande destaque aqui é a presença do prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Prefeito, uma mensagem, porque o seu colega agora, porque o senhor também faz parte agora do PSDB, muito feliz hoje aqui, uma mensagem para o governador Eduardo Leite. Com certeza, Sérgio, quero dar uma boa noite a todo o pessoal de Serro Grande do Sul e sim, sou hoje um convidado do Eduardo Leite para ele receber as homenagens e também um grande presente e uma notícia para Serro Grande do Sul, que eu sou o número 45, tá, do PSDB, entendeu? Então, estamos tudo muito felizes em estar recebendo já um convite do governador do estado, então ele está demonstrando para nós que ele está do nosso lado e vai nos ajudar nessas chuvaradas, nessas enchentes, nessas pontes e em todo o Serro Grande do Sul. Com certeza, depois a gente vai bater um papo e ele vai nos dar notícias boas do asfalto, 25 quilômetros do asfalto também. Então, uma boa noite a todo o pessoal de Serro Grande do Sul e queira bem que não custa nada. Prefeito, continuamos aqui na cerimônia da comenda Pôr do Sol e também o título de cidadão de Porto Alegre ao governador do estado, grande destaque também a presença de Serro Grande do Sul. Pedroso, uma mensagem para o governador do estado. Agradecer a oportunidade e o convite para nós estarmos presentes, agora como colegas de partido, né, nessa comenda que ele vai receber hoje e desejar que essa caminhada na reeleição dele seja tão próspera quanto a anterior. Bom, vamos traduzir. Agradecendo o empenho do asfalto que ele está mandando, já 10 quilômetros, no total de 15 milhões. Também, saneamento, começando a chegar com um milhão e pouco e podendo chegar a 11 milhões o total de investimento no saneamento. E mais agora, a estação também que está chegando lá, né? É, como você falou, nós fomos agraciados pelo governo do estado no município com um investimento de 26 milhões de reais. 15 do asfalto, que vai começar e vai terminar depois com os outros 15 milhões ainda para vir. E mais os 11 milhões de saneamento que estamos já fechando contratos e tudo e logo, logo nós vamos iniciar esses trabalhos. E a subestação, eu tive a surpresa de saber do prefeito na viagem agora, que nós retomamos as obras lá da subestação, onde a gente quer aumentar a capacidade energética no município, que hoje é 12,5 para vir. Sim, é. Tem que ter a logística, a estrada e energia. Estrutura, infraestrutura. Exato. Bom, continuando com o doutor Cristiano, uma mensagem para o governador do estado que tanto tem feito por Serro Grande do Sul. Boa noite. Olha, Sérgio, o governador, como tu disse, está fazendo história, foi reeleito, enxergou o Serro Grande do Sul, já conseguiu esse asfalto. Tem boas perspectivas da continuação do segundo trecho do asfalto. Essa subestação tem toda essa situação do prefeito ter vindo para o PSDB. Então, é mais um reconhecimento de tudo e a homenagem que ele vai receber na Câmara aqui é só o diploma de bom serviço prestado ao Rio Grande do Sul. E principalmente a Serro Grande do Sul, que é o melhor. Para encerrar aqui, um abraço para um governador. Nenhum governador fez tanto pelo município de Serro Grande do Sul como o governador Eduardo Leite. Uma última mensagem aqui para o seu colega de partido, o PSDB, Eduardo Leite. Agora o senhor é um novo membro do PSDB. Mais uma mensagem para a Fendenza, um agradecimento por tudo que ele tem feito por Serro Grande. Muito obrigado, Eduardo Leite, por ter me convidado para o seu partido. Hoje nós temos um filho teu, com certeza. Vamos lutar muito por você. E agradeço o asfalto que você prometeu, os 25 quilômetros, não é só os 10 quilômetros, vai conseguir em continuação. E quero também dar essa notícia que o Pedroso acabou de falar da subestação. Começaram hoje em Serro Grande do Sul, então consegui fazer uma boa caminhada com a subestação também. Graças a Deus eu consegui uma área para eles que eles gostaram, que compraram a área e já começaram a movimentar. Então mais o saneamento básico, mais a estação, mais o asfalto e se Deus quiser uma patroa nova até sexta-feira e mais uma porcã nova para fazer o nosso grupo poder trabalhar e atender a população. Bom, que sirvam as façanhas do governador Eduardo Leite, hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, na capital dos gaúchos, de modelo a toda a terra. Obrigado para todos. Obrigado aí, boa noite para vocês, Serro Grande do Sul. Obrigado, pessoal.